Fica esperto porque três grandes criptomoedas podem sofrer correções no seu preço, pelo menos é o que indica o estrategista de criptomoedas Altcoin Xerba. E vamos saber que criptomoedas são essas agora. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido agora para se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário para ajudar esse canal a crescer e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Meus amigos, a primeira da lista é a Sol, a criptomoeda da plataforma de contratos inteligentes Solana. Sherpa fez uma análise para os seus 181.900 seguidores no Twitter, afirmando que a Sol provavelmente irá revisitar a sua faixa de 25 dólares ou 125 reais em valores atuais. Pelo menos até a gravação desse vídeo, uma Sol vale cerca de 31 dólares ou 155 reais na cotação atual. Ou seja, a correção levaria uma perda a 19,3% no preço da criptomoeda. Acho que uma corrida nesses mínimos de 25 dólares está chegando e se encararmos isso como uma faixa de acumulação, pessoalmente sou cético, essas mínimas estão sendo exploradas novamente. E se apenas pensarmos que o sentimento é de baixa, essas mínimas ou até de valores mais baixos também estão chegando. Então sim, mais baixo, não importa o que alertou. Nas últimas 24 horas, o preço da criptomoeda registrou uma alta de 2,63% e uma perda acumulada de 11,49% em 7 dias. Em seguida, Sherpa analisa o token AVAX, que alimenta outra plataforma de contrato inteligente, o da Avalanche. De acordo com o trader, a AVAX provavelmente revisitará as suas mínimas do mercado, o que significa uma desvalorização em torno de 14 dólares ou 71 reais. De acordo com o CoinMarketCap, a AVAX vale cerca de 19,26 dólares ou 97,64 reais no momento da gravação desse vídeo. Se o preço cair até os níveis previstos por Sherpa, a AVAX perderia cerca de 27,3% de valor frente ao preço atual. A AVAX terá chance de comprar a níveis mais baixos, independentemente de essa área ser a mais baixa ou se o preço continuar muito mais abaixo, seja paciente, ele diz. No momento, a AVAX registra leve alta de 0,86% nas últimas 24 horas e uma queda acumulada de 17,1% em 7 dias. E por fim, o trader também está observando a ação do preço da Cosmos, um ecossistema de blockchains projetado para escalar e se comunicar entre si e mais uma vez prever correções fortes no preço de sua criptomoeda. E nesse sentido, Sherpa vê o Atom corrigindo e imprimindo uma configuração de baixa ainda mais forte do que a AVAX e a Sol. Se esse cenário se concretizar, a Atom pode cair para valores de até 8 dólares ou cerca de 40 reais. O preço atual da Atom é de 11,64 dólares ou 59 reais em valores atuais. Logo, uma queda dessa magnitude representaria uma perda de 31,2% no preço da criptomoeda. Atualmente, a Atom registra uma valorização de 3,95% nas últimas 24 horas e acumula 10,58% de perdas em 7 dias. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.